Alô, meu nome é Rodrigo Mota, da Anatomia UF, disciplina de anatomia 3. Vamos falar um pouquinho hoje sobre mão, punho e mão, tá? Vamos lá então. Então, só identificando aqui primeiro, a mão é o segmento mais distal do membro superior, né? Ele começa aqui se dividindo do punho, do antebraço, né? Por uma prega palmar, que se chama prega palmar de flexão, né? Você tem duas pregas aqui, a prega distal, ela é o limite entre o antebraço e a mão, né? Essa região toda aqui que compreende, desde o terço distal do antebraço até a linha cardinal, que é a linha do boligar abduzido, corresponde a uma região articular, né? Da prega palmar, desculpa, do pronador quadrado, né? Que seria mais ou menos 2 a 3 centímetros, além da prega de flexão proximal, até a linha cardinal. Essa região toda é uma referência ao punho, né? Cuidado para não confundir punho e pulso, né? Pulso é sensação tátil do batimento das artérias. Esse punho é um complexo articular formado pelo rádio e a unha distal e as fileiras proximal distal do carpe e a base dos metacarpos, tá? Então, aqui eu tenho o início da mão, a partir da prega de flexão distal. Essa região, então, do punho, a parte que está a partir da linha cardinal, a linha do boligar abduzido, né? Na região da palma da mão, na região anterior da mão, que a gente pode chamar de região palmar, eu vou encontrar três sub-regiões bem definidas. Uma é a eminência hipotenar, a gente chama de eminência, obviamente, quando está coberta de pele, né? A gente chama de região hipotenar, a tenar, desculpa, região hipotenar, que é uma eminência hipotenar, que é uma eminência que fica relacionada ao quinto dedo, e um compartimento que eu chamo de compartimento palmar central, né? Na região do punho, então, que corresponde à linha do boligar abduzido, linha cardinal, né? Eu tenho aqui essas massas de músculos da região tenar ou da região potenar, unidos às suas origens, ainda ali, cobertos pelo túnel do carpo, né? Que é essa região aqui que a gente está vendo aqui na frente, formada aqui pela faixa antibraquial e depois, profundamente, pelo retináculo dos flexores, tá? Então, você ainda vê, coberto aqui, esse retináculo dos flexores e faixa antibraquial serve também de origem alguns desses músculos da região tenar e hipotenar, por isso a gente não vai estar individualizando aqui só a parte central que fica mais visível desse túnel do carpo, tá? Bom, falarmos especificamente de cada uma dessas regiões, na região hipotenar, eu tenho, basicamente, três componentes musculares, né? Um deles mais lateral, que é o músculo abdutor do polegar, um deles aqui mais anterior e mais medial, que eu chamo de flexor curto do polegar, e o mais profundo a eles, que está aqui embaixo, né? Que corresponde ao músculo oponente do polegar, tá? Lembrando que o flexor curto também possui uma cabeça mais profunda, que tem origem lá do assoalho do carpo e a inserção conjunta na falange de procedimento, que a gente chama de cabeça profunda do flexor curto do polegar. Então, abdutor, flexor curto e oponente do polegar. Essa região tenar, ela tem uma relação muito importante, é enervada por um ramo do nervo mediano, que é um ramo recorrente dele, que logo depois que ele chega aqui no punho, né? e passa pelo turno do carpo, o mediano dá um raminho, que é esse aqui, olha, que chama ramo recorrente, ou ramo muscular, ou ramo tenar do nervo mediano, que vai para essa loja, que inerva toda a iminência, toda a região tenar, à exceção da cabeça profunda do flexor curto do polegar, tá? É a única exceção. Quer dizer, a lesão do nervo mediano aqui pode manter algum grau de flexão do polegar por conta dessa inervação do nervo unar. Então, tem que ter cuidado e perceber isso no exame físico para diferenciar a lesão. Bom, na região hipotenária eu tenho, ao mesmo padrão, eu tenho o abdutor do quinto dedo, tá aqui, olha, abduzindo o quinto dedo, o flexor curto do quinto dedo, tá aqui embaixo, e eu tenho um oponente resquicial aqui embaixo, né? Abrindo os dois, eu vejo o oponente do quinto dedo, embora alguns autores consideram ele como sendo uma cabeça profunda do flexor, haja vista que a articulação trapézio-metacarpiana é a única que permite movimentos de oponência, que é o movimento em que ele gira aqui, olha, sobre o seu próprio eixo, para fazer oposição entre poupas digitais. Como eu não tenho esse tipo de movimento, não consigo fazer esse movimento na articulação entre o quinto metacarpo, né, e o carpo, esse músculo passa a não ter a função de oponente, e por isso alguns autores não o chamam de músculo oponente. Bom, na região palmar central, eu tenho basicamente componentes tendinoses, eu vou pegar uma outra peça que está aberta aqui, o túnel do carpo, aqui nessa peça aqui, olha, a gente vê a mesma coisa aqui, a iminência tenar, a iminência hipotenar, e está aberta aqui, olha, a estrutura, o túnel do carpo, né, então eu estou vendo aqui aberto o túnel do carpo, e eu vejo os componentes que passam aqui, olha, aqui eu vejo o assoalho, olha, rebatendo tudo, dá para a gente ver bem aqui o que a gente chama de canal do carpo, que é o assoalho, né, que quando coberto pelo retinado dos flexores, forma o que eu chamo de túnel do carpo, tá ok? Bom, colocando aqui de volta os componentes, a gente vai tentar individualizar os componentes, né, basicamente, chego no punho, como o professor Rafael Sidney falou na aula de antebraço, componentes da região aqui, olha, flexora do antebraço, eu tenho primeiro aqui o músculo palmar longo, que ele vai estar bem superficial aqui, essa peça não está mostrando, mas aqui eu tenho uma outra pecinha aqui, olha, mostra aqui para a gente, olha, o músculo palmar longo, ele chega, aqui, olha, e ele se expande formando a aponeurose palmar, tá, que aqui foi rebatida, a gente considera essa aponeurose como sendo o revestimento do compartimento palmar central, e o palmar longo, ele serviria para tensionar essa aponeurose, mantém ela tensa, e tem algum auxílio, alguma função também na flexão do punho, tá? Então, nessa peça que não tem palmar longo, que é frequente, essa é inconstância, ela é inconstante, né, é frequente não existir, e eu vejo aqui, olha, os músculos da camada superficial e média do antebraço, tá? O que eu tenho aqui de referência importante para a gente? Nessa região aqui, basicamente, no túnel do carpo, eu tenho primeiros flexores aqui, olha, do terceiro e quarto dedo, né, o flexor superficial dos dedos, ele se organiza dessa forma aqui, olha, como se eu pegasse a mão e fizesse aqui, olha, terceiro e quarto, segundo e quinto aqui embaixo, então, essa ordem aqui é o que eu vou encontrar, enquanto que o flexor profundo, ele é plano, com os quatro tenões de linha, então é fácil a gente identificar aqui, olha, eu tenho aqui, olha, o que eu chamo de 3, 4, 2, 5, olha, o 3, 4 aqui, olha, tenão flexor, 3, 4, mais superficiais, tá vendo, olha, o 3 e o 4, olha, puxando aqui o 3, puxando aqui o 4, e mais abaixo, eu vou ter o tendão para o 5 e para o 2 aqui, tá vendo? Então, eu já identifiquei aqui, olha, os flexores superficiais, eles têm origem a partir do antebraço, você já colocou na aula dele, é uma linha de inserção, que vai desde o rádio a 1, passando pela membrana enterócea, e a inserção desses tendões flexores superficiais, ela é feita na falange média, tá, dos dedos, muito bem, o flexor profundo do meu falei, ele está em linha, tá vendo, olha, os quatro tendões aqui, do segundo até o quinto dedo, e esses tendões aqui, eles fazem também, o movimento aqui, tracionando, eles vão fletir a falange distal, do, do, do dedo, né, do segundo ao quinto dedo, também a componente desse espaço aqui, olha, esse mais, o componente mais lateral, o tendão flexor longo do polegar, tá, que é um músculo profundo antebraço, e que vai em direção a falange distal, do polegar, tá, tá aqui, ok, bom, é, entre essas camadas, eu vou encontrar aqui, olha, um componente nervoso, que é o mediano, tá, normalmente ele fica entre o flexor superficial profundo, e a relação dele é muito interessante, muito importante, abaixo do palmar longo, quando ele existe, ou relacionado com o flexor do terceiro dedo, que é uma outra referência, então quando você vai anestesiar esse nível do punho, é importante você localizar o palmar longo, né, o movimento que a gente faz aqui, de contração palmar, eu não tenho palmar longo, mas ele estaria saliente aqui, vou mostrar no Pedro aqui, olha, fazendo a flexão dos dedos e a oponência, você vê o palmar longo aqui, olha, bem individualizado, então abaixo dele vai estar o nervo mediano, ou, quando eu não consigo, eu não tenho esse mesmo, esse tendão, palmar longo, eu peço o paciente fazer uma flexão forçada do terceiro dedo, e a minha referência passa a ser, palpando aqui, olha, a relação do nervo mediano com o flexor superficial, para o terceiro dedo, bom, só para lembrar aqui um ponto importante, vou devolver aqui para o lugar, no turno do capo, é comum aqui, está aberto esse dedo, é comum esses tendões flexores, eles chegam aqui na mão, tá, no compartimento central, a relação aqui do tendão superficial com o profundo, olha, dá para ver aqui de lado aqui, olha, superficial profundo, quando chega aqui no dedo, esse tendão superficial, ele abre, está vendo, ele forma um quiasma, tá, para se inserir na falange média, enquanto que o flexor profundo dos dedos, olha, passa entre as duas partes do flexor superficial, para chegar até a falange distal, tá, então essa região importante aqui, é, é uma região onde eu vou encontrar, nessa parte aqui, os dois tendões coexistindo, tá, nessa parte toda aqui, os dois tendões coexistindo, até a falange média, começa aqui na cabeça do metacarpo, ou aqui na base da, na cabeça do metacarpo, ou na base da falange proximal, até a inserção na base da falange média, essa região a gente chama de zona 2, a zona 1 dos tendões flexores, é a zona onde eu tenho só o tendão flexor profundo, aqui seria a zona 2, a zona 3, é a zona que eles estão no, 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 no compartimento palmar central, a zona 4, é a zona que fica sob o túnel do carpe, e a zona 5 no antebraço, então são as 5 zonas, onde eu vou identificar o tendão flexor, característica da zona, na zona 1, eu só tenho o tendão flexor profundo, na zona 2, chamada de nobara sland, porque é uma, é a terra de ninguém, que é a terra de eu tenho uma conexão importante, das duas partes do tendão flexor superficial profundo, olha, formando um quiasma, e aí a complexidade do deslizamento dessas duas partes, a zona 3 tem uma característica muito interessante, que é a origem de um músculo, está vendo, olha, a partir da sua borda radial, que é o músculo lumbrical, ele tem esse nome, porque tem um aspecto lumbricoide, um aspecto de, alongado, está vendo, esse músculo tem origem no tendão flexor superficial, na borda radial desse tendão, e a sua inserção vai lá para trás, olha, para o tendão extensor, nesse, nesse momento aqui, olha, vou mostrar essa peça aqui mesmo, o que ele faz? Quando esse tendão passa do tendão flexor, para a região extensora, ele passa à frente da articulação metacafalangiana, ele passa aqui na frente da metacafalangiana, então quando ele puxa aqui, olha, ele faz a flexão da metacafalangiana, então apesar de ele ter inserção no tendão extensor, o tendão lumbrical, ele é um flexor da metacafalangiana, isso é um detalhe importante para a gente visualizar, entender esse movimento, tá ok? Então, obviamente eu tenho 4 músculos lumbricais, um, primeiro, relacionado ao tendão do segundo dedo, o segundo aqui, o lumbrical, relacionado ao tendão do terceiro dedo, o terceiro lumbrical, relacionado ao tendão do quarto dedo, e por último, o quinto lumbrical, relacionado ao tendão flexor especial do quinto dedo. Então são os 4 lumbricais, que tem inovações diferentes, esses dois lumbricais, mas são inervados pelo nervo mediano, enquanto os outros dois pelo nervo lunar, tá ok? Beleza. Mantendo ainda na região palmar, mas um pouco mais profundo aqui, olha, eu tenho esse outro componente aqui, que na verdade fica, não especificamente na região palmar, mas no primeiro espaço interócio da região palmar, que é o músculo adutor do polegar, tá? Ele fica e tem origem, aqui, olha, no segundo, no terceiro metacarpus, tá vendo aqui, olha, o terceiro metacarpus tem a sua inserção na falange proximal do polegar, na sua face medial, tá? Então, o músculo adutor do polegar, ele possui duas cabeças, uma cabeça aqui, olha, que ela é uma cabeça oblíquo, uma cabeça transversa, que é essa aqui, e a inserção dele, e o movimento dele, é o movimento aqui, de adução do polegar. Então, revendo aqui, a gente falou sobre a eminência tenar, os três músculos, abdutor curto, reflexo curto e oponente, aqui logo depois, mas não corresponde, é uma loja específica dele, não é loja tenar, apesar de estar envolvido com o polegar, o músculo adutor, com as suas duas partes, transversa e oblíqua. Falamos do compaixamento central, componentes aqui, os lubricais, e os músculos, os tendões flexores, tá? E por último aqui, a região hipotenar, é a região que tem ali o abdutor, o flexor curto, e o oponente do dedo mínimo, ou do quinto dedo. E aí, eu terminaria aqui, essa parte muscular, da região anterior da mão. Vamos passar para a região posterior, rapidamente aqui, olha. Na região posterior da mão, é uma região, primeiro, que eu não possuo músculos nessa região, tá? Uma região onde eu tenho, na verdade, uma quantidade grande de tendões, tá? E algumas peculiaridades aqui, importantes e relevantes para a gente. Primeiro, lembrar, do que o Silvio falou, em relação a, a gente tem meu atento de braço, na aula específica de antebraço, a gente vai falar um pouquinho na mão. Na mão, uma parte bem interessante aqui, seria relacionada aos componentes, que atravessam aqui, o punho, formando aqui, compartimentos aqui, bem definidos, tá vendo aqui, olha, olha, do retináculo dos extensores, para cada um desses tendões aqui, tá vendo, olha, aqui dos tendões aqui, flexor, extensor dos dedos, né, extensor radial do carpo, e assim por diante. Bom, o primeiro compartimento aqui, olha, extensor, ele tem uma relação muito importante com o ramo superficial do nervo radial, tá vendo, olha, e é muito comum você ter a inflamação desses tendões, comprometendo o ramo superficial do nervo radial, tá aqui, olha, ele sai do braço radial, né, o Silvio falou que o trajado dele é todo pelo braço radial, profundo a braço radial, e ele passa exatamente sobre esses músculos aqui, olha, que a gente vai falar, para chegar aqui a mão. Bom, o primeiro compartimento extensor é formado por esses dois músculos tendõezinhos aqui, olha, dos dois tendões, esse aqui é o abdutor longo do polegar, que vai mais para a borda aqui, olha, radial do polegar, e o extensor longo do polegar, que vai para a falange distal do polegar, tá, esses dois estão contidos numa mesma bainha, tá, é uma bainha que com frequência evolui com sintomas aqui, olha, nessa região do retináculo, e a gente chama essa inflamação desses tendões aqui, dessa bainha estenovial deles, como tenocinovite estenosante de Decker-Ven, tá, por que estenosante? Porque normalmente a inflamação deles estenosa aqui esse compartimento, e limita muito até o tratamento conservador dessa doença. tá, é, o segundo compartimento aqui, olha, é esse compartimento aqui, formado pelos músculos, extensores radiais curto e longo do carpo, tá, o extensor radial curto do carpo, ele tem inserção no segundo metacarpo, na base do segundo, e o extensor radial longo do carpo, desculpa, longo do carpo, tem inserção no segundo, e o curto do carpo, tem inserção na base do terceiro metacarpo. O extensor radial curto do carpo, é um tendão muito importante, interessante, porque esse tendão extensor radial curto, ele como vem para o terceiro dedo, que é o elemento central aqui da mão, ele é um extensor neutro, né, entendendo um pouquinho mais a extensão com desvio radial, mas ele é um extensor neutro do carpo, porque ele pega exatamente no centro da mão aqui, olha, no terceiro metacarpo, tá ok? Bom, o terceiro compartimento, ele está meio rompido aqui, olha só, é esse aqui, tá vendo um pedacinho dele aqui, tá vendo, olha, ele cruza, é interessante, porque ele cruza aqui, olha, 45 graus, para chegar no polegar, é o extensor, é, longo do polegar, tá, o extensor longo do polegar, ele é o terceiro compartimento, ele passa aqui do lado do tubérculo de Lister, tubérculo dorsal do rádio, e ele cruza nesse tubérculo, fazendo aqui uma, uma, uma rodana sobre esse tubérculo, tá, por isso que esse tendão, ele é muito suscetível aqui, olha, como ele passa por esse, essa angulação, ele passa por esse tubérculo, ele é muito suscetível a atrito, principalmente um paciente que tem doenças reumatológicas, né, e a fazer a ruptura espontânea dele, tá, faz a ruptura espontânea, como foi mostrado aqui, né, aqui foi de propósito, para mostrar a ruptura do tendão. Bom, o quarto compartimento, interessante, que só, para voltar aqui rapidinho, ele aqui, olha, ele é o terceiro compartimento do punho, tá vendo, olha, porque ele cruza por baixo dos extensores radiais, mas quando chega aqui na mão, olha só, ele está fazendo aqui junto com esse ramo aqui, tá vendo, primeiro compartimento, com o terceiro compartimento, eles formam aqui, olha, o que a gente chama de tabaqueira anatômica, tá, tabaqueira anatômica é essa saliência aqui, olha, que eu consigo provocar aqui, deixa eu mostrar isso mais fácil, vou tirar, aqui, tá vendo, olha, em que eu tenho um ramo da tabaqueira, é o abdutor longo, e o extensor curto, e o outro ramo aqui, olha, é o extensor longo do polegar, fazendo aquela angulação, então, essa região aqui, olha, é conhecida como tabaqueira anatômica, é chamada de tabaqueira, porque era utilizada, para utilizadores de rapé, tabaco, né, triturado, para fazer a aspiração do rapé, colocado nessa cavidade aqui, que facilitava a utilização do rapé, tá, depois estava aqui na anatômica, bom, deixa eu botar a luva de volta, não entra, não, vamos lá, bom, o quarto compartimento, é o compartimento do extensor comum dos dedos, tá, o extensor comum dos dedos aqui, olha, ele possui, algumas características interessantes, olha só, ele possui normalmente dois tendões, para o segundo dedo, que é uma característica muito comum, tá vendo, vai essa variação, ela é tão comum, que basicamente a técnica cirúrgica, quando o paciente rompe aqui, olha, o extensor longo, é transferir um dos tendões, para o extensor longo aqui, olha, e a gente faz o reparo dessa forma, sem prejuízo, né, faz uma transposição para cá, tá, então, é uma forma de reparo interessante, que é muito utilizada em paciente reumatológico, e tem ruptura espontânea do flexor longo, extensor longo do polegar, bom, outra característica importante, tem um aqui, um para o terceiro, um para o quarto, um para o quinto, normalmente no quinto aqui, olha, eu também tenho mais de um dele, além do extensor próprio do indicador, que é o quinto compartimento, eu tenho mais um tendão aqui, olha, acessório, para o quinto dedo, então, é comum que o dedo tenha essas variações aqui, olha, de ter dois tendões, ou três tendões, indo em direção ao quinto dedo, que é uma outra variação, além do próprio do quinto dedo, extensor próprio dele, ter dois tendões ali, do extensor comum dos dedos, para o quinto dedo, bom, outro dado interessante, são as chamadas conexões intertendíneas, tá, a conexão intertendíneas é a conexão entre tendões e extensores, está vendo, olha, esses feitos tendinosos transversos, que faz com que o tendão estabilize no movimento de flexão aqui, olha, aqui, ele estabiliza aqui, sobre a cabeça dos metacapos, para não ter o deslocamento do tendão para um lado ou para o outro, então, ele estabiliza esse capuz extensor sobre a cabeça do metacapo, mantendo a estabilidade desse tendão nesse nível. Bom, o último compartimento aqui, olha, o extensor, a gente mostrou aqui, vai ser o compartimento aqui do extensor lunar do capo, né, que está aqui embaixo, não está mostrado aqui nessa pecinha, que a gente não disse por aqui embaixo, seria o quinto, o sexto compartimento, o extensor lunar do capo. Lembrar que o extensor lunar do capo e os extensores radiais do capo, né, eles também servem como abdutores ou adutores da mão e do punho, né, então, quando a gente faz esse momento aqui, olha, abdução e adução, que a gente prefere chamar de desvio radial, o desvio lunar da mão, né, a gente tem que usar aqui, olha, os extensores lunar e flexor lunar do capo para fazer desvio lunar, e aqui, olha, os extensores radiais e flexor radial do capo para fazer o desvio radial da mão, tá ok? Bom, vamos lá. Bom, eu consigo ver aqui por essa vista dorsal, né, um grupamento muscular que fica profundo aqui em relação ao, a mão. Na verdade, eu falei da musculatura da parte palmar da mão, falei da musculatura dos tendões, aliás, dorsais da mão, e aqui eu vou encontrar os tendões, os músculos que ficam na região, nem palmar, nem dorsal, mas interóssia, quer dizer, no plano ósseo da mão. Que são os músculos interóssios. Aqui eu vejo, por via dorsal, eu vejo os interóssios dorsais, tá? Eles são abdutores, porque na verdade, a gente considera a abdução dos dedos como referência no terceiro dedo, né? Então, o terceiro dedo, ele fica parado, eu faço abdução, e eu faço adução, adução e adução. Então, esse movimento de adução e abdução dos dedos, a referência nossa vai ser o terceiro dedo da mão. Então, os dorsais, eles fazem abdução. Por que que eles fazem abdução? Porque eles têm origem, a partir do espaço interóssia, todo aqui nos primeiros espaços interóssios, e a inserção pra cá, no capuz extensor, no segundo dedo, na face radial. Então, ele puxa o dedo pra cá. Quando chega aqui no terceiro dedo, esses músculos interóssios torçais, eles vão em direção ao terceiro dedo. Então, eles se anulam, porque eu tenho um músculo interóssio torçal aqui, que vai pro terceiro dedo aqui, capuz extensor também. E outro que vem daqui pra cá, capuz extensor também. Então, eles se anulam, e esse dedo fica parado. Por último, esse aqui, olha, entre o quarto e quinto metacarpus, o tendão vem pra cá, abduz, e aqui o abdutor do quinto dedo, da loja hipotenar, faz a abdução, e aqui também o abdutor do polegar faz a abdução. Tá certo? Então, os dorsais, eles nascem da face adjacente, dos espaços interóssios, e tendem a o quê? a convergir em direção ao terceiro dedo. Então, lembra disso, a inserção dos interóssios dorsais, convergem em direção ao capuz extensor do terceiro dedo, que vai ser a nossa referência. Os palmares, eu não tenho interóssio na região palmar, essa região é toda ocupada pelo músculo, perdão, vou mudar a peça aqui, a peça profunda, esse espaço é ocupado pelo músculo adutor do polegar, tá? Então, ele não vai ter aqui um interóssio palmar no primeiro espaço. Eu passo a ter interóssio a partir do segundo, terceiro e quarto espaço. Então, eu tenho três interóssios palmares, e aqui o contrário, a função é de adução, a partir do voltado do terceiro dedo, né? Então, eu tenho aqui um interóssio aqui, palmar, que vem para cá, para a face, um nardo, segundo dedo, puxa o dedo para cá, olha. Tem um outro que vem daqui, do espaço, para cá, puxa aqui em direção ao terceiro. E eu não tenho nenhuma inserção de interóssio palmar no terceiro dedo, isso é um dado muito importante, tá? Aqui eu tenho um outro terceiro interóssio que vai em direção à face, a face radial do terceiro dedo. Então, o interóssio palmar, a sua inserção diverge do terceiro dedo, lembra disso, daqui diverge do terceiro, para cá diverge do terceiro, para cá diverge do terceiro, que o terceiro não tem inserção de interóssio palmar. Tá ok? Bom, com isso a gente conclui a parte de miologia da mão, tá? E a gente vai ter depois a complementação de artérias, nervos, na mão também, os arcos palmares, os nervos que vão estar envolvidos na inovação da mão. É isso aí, obrigado. Obrigado.